Olá, bom dia! Estou aqui hoje com o parceiro Rick Meleiro aqui da Sceptor Group aqui em Orlando. Vamos mostrar para vocês aí um projeto maravilhoso de incorporação na região de Kissimmee. Fica em Pontiã, eu já fiz um vídeo dias atrás. Como você está, Rick? Você está bem? Bem, bem. Fica para as pessoas sobre essa oportunidade de investimentos em Kissimmee que já estávamos falando. Absolutamente. Bem, basicamente, o que você está olhando aqui é um projeto que veio para nós no início da forma de uma loja. Então, nós fundamos o projeto para começar. E agora que vemos o quanto grande esse é, ele abriu algumas oportunidades para nos trazer novos investidores para esse projeto. O projeto chegou para eles, porque eles estão em relação a um tipo de banco de investimentos. Então, eles fizeram o financiamento do projeto da quarta fase. E estão abrindo para investidores que participam desse projeto. Então, quanto grande é ele? Quantoas unidades? Sim. A fase que estamos trabalhando agora, são 140 casas de casas. São 140 casas de casas. Entendeu? E o que estamos basicamente fazendo nesse projeto particular é, o seu capital de financiamento está colocando o dinheiro para a infraestrutura. Eles vão fazer toda a infraestrutura. A primeira empresa de funding dele, que faz os financiamentos, a alavancagem financeira. E o que estamos fazendo é, estamos dividindo as casas de casas em dois individuales. Então, basicamente, um pad é quatro unidades. Então, cada investidor pode participar em uma base de base de unidades, de vez em um ano. É por cada unidade. Isso é correto. Eles estão subdividindo. Nós devemos fazer de 12 em 12 unidades. E cada pad que eles chamam são quatro unidades. E vai custar na faixa de 100 mil, 400 mil dólares. 100 mil dólares a unidade. A cada quatro, o investimento feito pelo modelo de joint venture, 400 mil dólares. Nós devemos começar sempre com três pads para fazer 12, 24 por ano. E o que você acha sobre o retorno para os investidores, sobre a demanda, sobre essa área? O mais importante que eu gosto sobre esse projeto, em particular, é realmente a demanda. Porque o que está acontecendo agora, isso é uma comunidade que o comum trabalhador vive em. E eles precisam de uma casa de casa. E já em este projeto específico, nós encontramos que há uma atual waiting list de bancos de compradores. Esperando para esse projeto. So, if we're going to build, let's say, 12, so three pads, which means 12 townhomes, there's already at least 22 buyers waiting to get in. So, that's a very powerful demand that we have right now available. Eles já tem uma lista de espera de 22 pessoas pré-aprovadas, já com aprovação do banco. Não é só nome, telefone e e-mail. E a gente deve começar esse projeto ainda esse ano. Valor de venda também, muito bacana, muito barato para os americanos, que são os compradores finais. Alguns, inclusive, abaixo de 200 mil dólares, 190, 200 e poucos mil dólares. E para o investidor, they'll return around 20, 20 something. 20 to 30 percent is what we're projecting. Nossa meta, o retorno de entre 20 e 30 percent ao ano para o investidor que entrar com a gente nesse empreendimento. O projeto já é uma realidade, eu estive lá, tem imagens aí do projeto já feito. Então, já tem a fase 1, 2 e 3 pronta, tem toda a infraestrutura e gente morando. Nós vamos entrar na quarta fase, ou seja, já é uma realidade para, se você quiser, retorno em dólar e com segurança e profissionalismo, esse é o empreendimento. Agradecendo ao Rick, thank you very much for the opportunity. E nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. Thank you. Pleasure to meet you. Thank you. Thank you.